Eu sei que você sabe, e eu amo você, mas essa noite, Roman, tem que me reconhecer. Ombro de Randy Orton, não estava na lona, veja mais uma vez, erro do juiz. Dia 21 de agosto, em Berlim, não haverá desculpa, não haverá engano. O general do ringue conta, o víbora Randy Orton. Mas você realmente me deram, o rei do ringue? O viper, Randy Orton. As pessoas sabem, eu sei que tem que ser um campeonato mundial. Dash, em Berlim. WWE Dash, em Berlim. Um campeonato de 2008 pode ser conquistado em 2024? Felipe Massa veio ao Bola da Vez deixar claro...